O que você pergunta a pergunta mais importante? Ricardo Wagner, né? Ricardo Wagner Estou aqui com o apóstolo Ricardo Wagner Vem dos Estados Unidos para participar aqui em Santa Maria Da Escola Profética Apóstolo, o senhor apresentou uma proposta muito interessante Uma questão muito interessante que o senhor destacou aqui Que é a importância do Ministério de Maternidade Espiritual Como é que foi dada essa visão por Deus a você? O que o senhor destacaria de importante que realmente despertou Essa visão de paternidade espiritual? A paternidade espiritual, a paternidade em si Ela rege todas as áreas da vida humana Ou seja, a paternidade traz identidade, traz propósito Traz identidade nova na vida da pessoa Traz razão para ela viver Quando eu pergunto para as mulheres Qual foi o dia mais feliz da vida delas Elas sempre respondem E as mulheres que já tiveram um filho Respondem todas a mesma coisa O dia que elas tiveram o seu primeiro filho E assim, por que elas são tão felizes quando tiveram o primeiro filho? Porque elas cumpriram com o propósito para o qual elas foram chamadas Depois eu pergunto para elas qual o dia que elas mais sofreram normalmente Elas dizem o mesmo dia Ou seja, o sofrimento não compromete a felicidade Quando nós estamos no propósito Ou seja, a felicidade do homem está no propósito dele E quem traz isso são os pais Especialmente o pai que traz a identidade e a razão O propósito da existência do homem Por isso, Deus, ele não vai enviar seu filho de volta, Jesus Antes que a paternidade espiritual estiver desenvolvida em toda a sua igreja Para restaurar ela na integridade É isso aí Amém, querido? Amém Obrigado, apóstolo Amém